Música Univem promove esta semana a sexta semana do conhecimento dos cursos de administração e ciências contábeis. O evento aberto aos alunos e a comunidade tem o objetivo de apresentar e despertar os futuros profissionais para a realidade do mercado na era 4.0. A palestra sobre o tema Acelerador Profissional Despertando o Propósito da Vida, ministrada pelo coaching Glasses Santana, abriu a programação. O que eu estou deixando hoje aqui é a minha essência pode despertar a tua essência e a partir da nossa essência a gente transforma o mundo, entender através da minha essência, trabalhar a inovação de um propósito que eu tenho na minha vida. O objetivo da semana do conhecimento este ano é trazer um conhecimento diferenciado a esse novo profissional que a gente quer formar aqui no Univem, esse profissional novo de administração e ciências contábeis. É um profissional que tem que ser proativo, que tem que ter conhecimento e habilidades em outras áreas. Então ele tem que saber um pouquinho, retirar o melhor dele. Então por isso que tem essa pegada de coaching, tem essa pegada do que as empresas 4.0, as organizações 4.0 querem. A programação da sexta semana do conhecimento traz ainda palestras sobre o mercado de trabalho na era 4.0, reforma tributária e previdenciária, complice no aspecto organizacional como ferramenta de apoio ao empreendedorismo e inovação, além de mesas redondas, minicursos e oficinas. Nessa semana nós vamos trabalhar com o projeto da reforma tributária, nós vamos trabalhar com complice, nós vamos trabalhar com análise de indicadores econômicos e financeiros. Então nós temos hoje ocorrendo um curso de planejamento tributário, um curso de inteligência fiscal voltado totalmente para essa transformação digital que os nossos alunos terão para fazer a gestão 4.0 nas organizações. Nós vivemos um momento em que as mudanças são muito aceleradas, então é importante que se traga para a instituição, profissionais que estão no mercado e vivenciando esse processo. E aí a gente consegue trabalhar empreendedorismo, inovação, educação 4.0, gestão 4.0 e a gente vai alinhando para os nossos alunos o que nós temos de mais moderno.